Fala aí galerinha do Elaine Collector, tudo bom com vocês? Hoje o nosso unboxing é dessas lindas Shadow Rives As gêmeas Naomi e Verônica Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Siga em nossas redes sociais, estamos como Elaine Collector E não esqueça também de ativar o sininho para não perder nada E... Elaine Collector! Pessoal! Aqui galerinha, olha quem chegou para abalar As gêmeas Verônica e Naomi Vamos abrir ela aqui com vocês Vamos lá, começando com essa aqui maravilhosa Deixar a outra aqui do ladinho E elas duas vieram com essas caixinhas Que a gente dá para fazer até uma bolsinha, gente Bem legal Aqui a nossa linda dollzinha Ela vem com essa tiarinha maravilhosa O cabelo dela é todo coloridinho Ela está chupando um esclatinho Fazendo bola Olha essa franja aqui divina Olha que as unhas Olha os olhos, são incríveis Olha as unhas da gata, gente É maravilhosa E essa bolsa então? Muito fashion E gente, a gente tem aqui no canal Outras Sheldohai já abertas As unhas Vem ter cornel aqui nos dedos Bem linda A articulação dela São articulação assim Ela tem articulação aqui na mãozinha No cotovelo No bracinho Na mãozinha Na mãozinha No pescoço Aqui no joelho Olha essa bota Que linda Pessoal Não é uma bota não É uma meia, gente Ela está de sapatinho Que também tem esses Negocinhos aqui de roqueira, sabe? Mas é linda demais É incrível E ela vem também Com um brinco com S E o outro com H Aqui, ó Linda, 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 gente E tem mais uns acessórios Aqui no cabelinho dela, ó Os lacinhos Nas chuquinhas Muito lindo É fantástico Amei demais, gente É maravilhosa Olha Essa dó é linda demais, pessoal Linda, linda, linda E ela vem também Um pedestal Pra gente colocar ela Aqui, pedestalzinho Maravilhoso Você pode colocar ela aqui Pra ela ficar de pé Mas ela, acho que ela fica de pé também Sem o pedestal Gente, esqueci de mostrar pra vocês Que o pescoço dela é articulável Ela olha pra baixo Mas também olha pra cima Bem legal Aqui a nossa linda doll Olha esse rosto Pessoal Essa maquiagem Ela vem com brincos A roupinha dela Olha que linda Super fashion Branca e branca Mas também tem Um coloridinho As unhas da garota, gente Fantásticas A minha mãe depois Vai fazer um vídeo Arrumando o cabelo delas, tá? Que o cabelo delas Vem com cola Mas a gente vai arrumar Pra deixar bem bonito Ó A articulação dela Ela tem articulação Aqui no joelhinho também Nenhuma Rainbow High As Rainbow High, gente Não vem com articulaçãozinho No pé Mas a Pacific Coast Ela vem com um pezinho disponível Pra você controcar, tá? Mas é bem bonitinho A gente sabe Olha o cabelo dela Todo colorido Fantástico também Tô apaixonada Linda demais, pessoal Linda Olha essas botas Maravilhosa Ela também vem com essa bolsinha Fantástica Vem com um pentinho Lindo Um SH aqui também De Sheldohai E vem com um negocinho Pra você colocar ela de pezinho E Elaine Collector, pessoal E A gente tá na Netflix também Na sua nova temporada Tchau